Hoje nós vamos aprender a olhar para Jesus em tempos de crise. E para isso, então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14. Veremos do versículo 21 ao versículo 33. Sem dúvida alguma, em nossos dias, nós temos tempestades. As tempestades têm se tornado mais comuns, mais fortes, como tempestades torrenciais. Quem não tem experimentado o vento contrário da tempestade, os raios destrutivos, a força catastrófica da água que vem com ela? Todos nós temos olhado, levantado os olhos e percebido que as coisas não estão indo muito bem. Mas o que nós podemos aprender em tempos de crise? Vamos ler o texto e descobrir com os discípulos, ou na realidade com um discípulo chamado Pedro, o que nós podemos aprender, ou como nós podemos ter esperança em tempos de crise. A palavra de Deus diz assim, então. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, hostigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então, Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco, o adoraram, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Quando nós olhamos para esse texto bíblico, nós temos diversos detalhes no texto. Você olha para o texto, você vê tempestade, você vê vento contrário, você vê a posição de Pedro. Então, nós vamos observar esses detalhes. E eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar a ler o versículo 23, 24, que diz assim, Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Quando nós olhamos para esses dois versos, nós percebemos que todos nós enfrentamos, no dia a dia da vida, ventos contrários. Nós estamos caminhando numa direção, indo numa direção que talvez é a realização de um sonho, uma conquista, felicidade, formatura, sei lá o que é. Mas você tem corrido atrás disso de uma forma desenfreada, suado a camisa, tentado conquistar de todas as formas. E, de repente, ventos contrários se levantam contra você. E aí você fica desesperado, olha para aquilo e acha, puxa, agora não vai dar mais nada certo. Para esses discípulos, não foi diferente. Há pouco, eles estavam com Jesus. Jesus tinha feito um milagre e alimentado mais de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Cerca de 11 mil pessoas. Eles foram alimentados também. E não só alimentaram o seu físico, como alimentaram a sua fé. Imagina você lá, Jesus multiplicando aqueles pães e peixes. E você alimentando o seu físico, mas alimentando a sua fé. Entendendo que Jesus pode suprir as suas necessidades, porque ele é o pão da vida. Tudo aquilo que você precisa, você encontra em Jesus. Mas aí, ventos contrários, logo depois dessa experiência extraordinária, se levantam. E um certo desespero toma conta dos discípulos. Um certo desespero toma conta daqueles homens que, na sua maioria, eram pescadores. Entendiam de mar. E entendiam do mar da Galileia. Entendiam da pesca. Entendiam de barco. Entendiam de tempestade. Mas estão desesperados. O mar da Galileia é cercado pelas montanhas de Golã. É como se o mar tivesse ao redor dele diversas redes, cadeias montanhosas. E sobre essas montanhas, partes geladas. Então, vem um vento, leva essa parte gelada até o mar, se choca com aquela água quente, ou com aquele clima quente que a água produz, e vira uma tempestade. Vira algo aterrorizante. E foi exatamente o que aconteceu com eles. O verso 24 afirma, O barco já estava a considerável distância da terra, custigado pelas ondas, porque o vento lhe soprava de forma contrária. Os ventos contrários da vida, sem dúvida alguma, arrancam de nós a alegria. Os ventos contrários das nossas experiências de vida arrancam de nós esperança. Então, como viver em meio a tempos de crise, de tempestades? Como encher a nossa vida de esperança em tempos de crise, de tempestade? Quando um luto se instaura no nosso coração, por causa da perda de alguém amado? Quando uma tristeza profunda nos conduz a vales de sombra, de morte, por causa de um divórcio, não inesperado, talvez construído por um relacionamento destrutivo. Como viver com esperança quando em períodos de crise, várias pessoas são mandadas embora? Talvez você está aqui em uma delas. como encher o nosso coração quando os ventos são contrários? Como encher o coração de alegria? Os ventos contrários da vida nos tiram a esperança, mas não só a esperança, como a fé. Quando as coisas não estão indo muito bem, a fé se esmurece. Quando as coisas não estão indo muito bem, a fé fica vacilante. Hoje, nós deixamos de crer, até duvidamos, questionamos a ação de Deus na nossa história. Por que comigo, Senhor? Não é verdade? Quando os ventos são contrários, os ventos da vida são contrários, eles nos levam a temer e a desistir de tudo às vezes. Mas o fato é que se Jesus estiver conosco, ou se Jesus estiver caminhando na nossa direção, não há apenas um lampejo de esperança, mas há uma esperança real. Uma esperança que você pode nutrir no seu coração com tanta convicção de que aquela tempestade, aquelas ondas, aqueles raios, aquela água, tudo aquilo que parece destrutivo, aqueles ventos contrários cessarão, porque Jesus está caminhando na sua direção. Jesus está caminhando na sua direção. Mas o grande conflito, o grande conflito que nos, que enche o nosso coração, que é uma pergunta que nós devemos fazer, de cima das montanhas da sua vida, os ventos gelados, tem promovido tempestades na sua família, o trabalho, os relacionamentos, as finanças, nas montanhas, das batalhas espirituais. se tudo isso tem acontecido com você, levante os olhos e veja Jesus caminhando na sua direção, veja Jesus ordenando as águas, o mar revolto que cesse, contemple a bonança instaurada por Jesus, a paz que só Jesus pode oferecer, que não é a paz que o mundo dá, que não é a paz que o homem oferece, mas é a paz que só ele pode oferecer. A paz interior, aquelas guerras, aqueles conflitos, aquelas batalhas, aquelas dúvidas, aquelas incertezas, aquelas faltas de fé, naqueles momentos diversos que se manifestam, deixaram de existir. porque você, de forma inexplicável, como Fagner falou, terá uma companhia diária. De forma inexplicável, seu coração será cheio de esperança. Mesmo quando as ondas se levantam, mesmo quando as tempestades são terríveis, mesmo quando o barquinho está pronto a afundar, você sabe que em Jesus você pode confiar. O verso 26 e 27, 28, leia comigo. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Quando lemos esse texto, percebemos que todos tememos, temos medo em meio às tempestades da vida. Medo das coisas não se resolverem, mesmo dos negócios não irem para a frente, mesmo das situações de conflito interno ou dentro dos relacionamentos não entrarem numa situação de paz, todos nós temos medo. os discípulos de Jesus eram homens experimentados. Eles sabiam, conheciam as montanhas e sabiam que os ventos gelados provocavam tempestades. Mas eles tiveram medo. Os discípulos de Jesus dominavam as situações que envolviam esse mar revolto. Mas eles estavam com medo. não é pecado sentir medo. Pecado é não perceber Jesus vindo na sua direção. Talvez essa seja a raiz da maior parte dos nossos problemas atualmente. Confiamos em Jesus para milagres e curas? Cremos nele para a nossa salvação e o perdão dos nossos pecados? Buscamos dia após dia para suprir as nossas necessidades? Confiamos que nos levará a glória um dia, ao céu um dia, mas quando uma súbita tempestade se levanta sobre nós, contra nós, e parece que tudo está se desmanchando, é difícil enxergar Jesus por perto, é difícil reconhecer que Jesus está perto, não conseguimos acreditar que ele permite que tempestades nos ensinem a confiar, não conseguimos acreditar que as tempestades têm um fator didático de ensino para que a nossa fé se manifeste, a nossa ousadia e confiança em Deus se amplie. É interessante a reação de Pedro, os discípulos não reconhecem Jesus, acreditam ser um fantasma, entram em estado de grande temor, gritam, diz a Bíblia, vocês não imaginam como é horrível um homem com medo. Se mulher grita por qualquer coisa, vê uma baratinha grita, pelo menos a minha vê uma barata ela dá uns gritos. Uma borboleta grita, homem com medo é a coisa mais horrível, grita, chora, espeneia, é uma coisa ridícula até. Você consegue imaginar esses homens gritando quando olham alguém vindo na direção deles como se um fantasma, se fosse você lá, se estivesse no meio do mar da Galileia, de repente viesse aquele fantasma na sua direção, imagina o escândalo que você ia fazer. Mas o fato é que eles não reconheceram Jesus, eles não reconheceram Jesus, eles temeram Jesus, mas de repente Pedro reconhece Jesus em meio talvez aquela névoa e diz assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, eu quero ir aí, dá ordens, me chama, autoriza para que eu caminhe sobre as águas. E aí nós lemos no versículo 29, 30 e 31, venha respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento ficou com medo e começando a afundar gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, porque você duvidou quando entraram no barco o vento cessou. A terceira coisa que aprendemos é que quando olhamos para Jesus voltamos a ter esperança. Quando olhamos para Jesus estamos seguros. Mesmo quando a nossa fé se manifesta de forma tão pequena, tão medíocre e nós começamos a afundar nos nossos sonhos, a desistir dos nossos ideais, a desistir da nossa casa, a desistir dos filhos, a desistir do marido, da esposa, se você olhar para Jesus, há uma esperança em tempos de crise. Se você olhar para Jesus, ele imediatamente estenderá sua mão e fará, venha, eu tenho forças para te socorrer, eu tenho condições de mudar a sua história, eu posso todas as coisas. E aí, você que estava afundando, desesperado, dando xilique, se enche novamente de esperança, porque com Jesus, no seu barco, a tempestade cessa. O final do versículo diz, quando eles entraram no barco, a tempestade cessou. Na realidade, quando Jesus entrou nesse barco, o vento, a tempestade, os ventos contrários, as situações contrárias, os medos tiveram fim, porque Jesus agora estava ali. Eu não sei se no melhor lugar, eu não sei se pilotando, eu não sei se descansando, eu não sei que posição ele estava ocupando, mas ele estava ali. Pedro teve uma experiência incrível, o andar sobre as águas, por um momento, ele ao andar sobre as águas, experimentou algo inexplicável. Você parou para pensar nisso? Uma revolta, você andar sobre a água, é um negócio muito incrível. Mas de repente, o seu olhar perdeu o foco, ele parou de olhar para Jesus e começou a olhar para as ondas que se levantavam e a sua fé começou a esmurecer e a sua esperança começou a diminuir e a sua crença começou a deixar de existir e a sua vida e o seu foco desapareceu porque ele olhou mais para o problema do que para aquele que poderia solucionar o problema. Você quer ter esperança em tempos de crise? Olhe mais para Jesus do que para as crises que se levantam. Você quer ter esperança em tempos de crise? Olhe mais para Jesus e olhar para Jesus, ter o foco em Jesus significa também ter uma vida santa, sem pecado, buscar ser mais parecido com ele. A palavra que é traduzida como pecado para nossa Bíblia é ramartia. Ramartia poderia ser traduzido como errar o alvo. Errar o alvo. Nós traduzimos como pecado. Porque o pecado é deixar de olhar para o alvo. Pecado é deixar de olhar para o nosso modelo Jesus. Pecado é deixar de desejar parecer-se com Jesus. Pecado é errar o alvo. Mudar a visão da direção de Jesus para a direção dos problemas. E aí as dificuldades se tornam o seu Deus. E aí as murmurações começam a ser o seu louvor. Não santo, mas profano. A sua mente será cativa de situações e de coisas contrárias à vontade de Deus e não daquilo que cumpre a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando olhamos para Jesus então, temos a certeza de experimentar o milagre. Seja ele andar sobre as águas ou um outro qualquer, porque Jesus é detentor de todo poder. Nas mãos dele e no nome dele tudo subsiste. As coisas do presente e do por vir. Quando olhamos para Jesus viveremos coisas impossíveis aos homens, mais completamente possíveis a Deus. É impossível andar sobre as águas, mas se tornou possível em Jesus. É impossível talvez ver a sua família aqui, mas é possível para Jesus. É impossível pagar essa conta, mas é possível para Jesus. É impossível. O que é impossível para ti? para você? Porque essa palavra não combina com Deus. Nem está no dicionário de Deus. Porque para Deus não há impossíveis. Quando olhamos para Cristo, estamos seguros e com certeza de vida. Estamos seguros e com certeza de vida. se tem uma verdade que é inquestionável, insofismável para todos nós, é que todos nós vamos morrer. Todo mundo concorda com isso, né? Talvez você não concorde com o que eu estou falando aqui, talvez você não concorde com as minhas ideias, talvez você não concorde nem comigo. mas se tem uma verdade que você precisa concordar com as um dia você vai morrer. Você querendo ou não, você lutando para sobreviver ou não, a sua hora vai chegar. Não tem como fugir. Um dia vão chamar o número da sua senha. você vai meter a mão no bolso vai olhar sou eu. Dá para rasgar, dá para pular, dá para colocar outro no lugar? Não, é a sua hora. Mas a pergunta que fica é, quem viverá? Quem viverá eternamente? João 11, 25, diz que viverá eternamente, mesmo que morra aquele que crê em Jesus. E crer não significa somente acreditar, porque Tiago vai dizer que até os demônios creem e estremecem. Significa que alguns demônios creem mais do que você, talvez, porque eles creem e estremecem. Você crê e não, beleza, bacana, né? Então, crê é viver. Viver Jesus é se tornar um cristão. A palavra cristão, por incrível que pareça, não é um Cristo grande. Cristão é um Cristo pequeno, né? Parece soa mal na nossa língua, né? Cristão é um cristinho, um tipo de Cristo, um tipo de Jesus. Então, se você é cristão, você é alguém que reflete Jesus. E aí, olha pra sua vida. Você tem olhado pra Cristo ou você tem olhado pras circunstâncias contrárias a Cristo? Você tem olhado pra Jesus e aprendido de Jesus ou você tem olhado pra tudo menos pra Jesus? Porque você acha que isso é um papo de gente carita, desprovida de intelecto, que são manipuladas por algum pastor que tem alguma técnica de manipulação ou de qualquer coisa que faz uma lavagem cerebral em você. Na realidade, quando olhamos pra Jesus, entendemos que ele é o nosso alvo. não olhar pra Jesus é errar o alvo. Não olhar pra Jesus é abrir mão da possibilidade de vida. Porque em João capítulo 10, reciclo 10, ele diz o inimigo vem pra matar, roubar e destruir. Eu vim para dar vida. E vida em abundância. Ou seja, muita vida. não é uma vidinha qualquer. É muita vida, completa, cheia de esperança, mesmo em tempos de crise. Olhe pra Jesus, então, e se encha de esperança. Olhe pra Jesus e tenha experiências incríveis. Olhe pra Jesus e seja cheio de paz. Olhe pra Jesus e seja cheio dele mesmo. Ser cheio dele mesmo é ser cheio de todas as coisas boas que você imaginar. A Bíblia vai tentar listar lá em Gálatas. Diz assim, alegria, amor, bondade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Ela vai tentar listar algumas coisas boas, mas existem muitas outras experiências que você só pode ter olhando a Jesus. e ao olhar pra Jesus aprendendo com Jesus, absorvendo de Jesus, se tornando um tipo de Jesus pra esse mundo. Porque as tuas mãos se tornam as mãos de Jesus. Os teus pés caminharão na direção daquilo que é o centro da vontade de Deus. A tua boca vai falar daquilo que procede de Deus. Bênçãos, de Deus. Então, eu queria orar por você. Que talvez veio nessa noite aqui e tenha olhado pra um monte de coisas, pra um monte de dificuldade, pra um monte de problemas. E esses problemas, essas dificuldades, essas coisas, tem te impedido de olhar pra Jesus. Tem te impedido de reconhecer Jesus em meio às tempestades. Se você é essa pessoa que precisa tirar talvez uma escama dos olhos, um impedimento que tem atrapalhado a sua visão pra perceber Jesus, pra ver e aprender de Jesus, eu quero orar por você. Mas pra eu reconhecer você, eu vou pedir pra você se colocar de pé onde você está. E aí eu vou entender que é você que precisa dessa oração. Aprender a olhar pra Jesus mesmo em meio às crises e a viver para Jesus. Porque com Jesus no barco, com Jesus no barco, as ondas cessam, os ventos se tornam ventos a favor e não contrários. As tempestades ainda surgem, mas com Jesus no barco, nós sempre estaremos seguros, mesmo em tempo de crise. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, pela tua palavra lida, explanada, te agradecemos pai, porque ela encontrou guarida, lugar, espaço no coração de alguns de nós. Mas Deus, que ela seja como uma semente, uma semente boa, que germine, que cresça e que produza muitos frutos nessa vida. Para quem meia aos ventos contrários, esses frutos alimentem de esperança o coração de outras pessoas. Essa alegria alimente o coração de corações tristes. Essa bondade se torne um sentido para corações sujos, maldosos. Essa fidelidade se torne um exemplo para outras pessoas. Então, Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa visão nessa noite. Que cada um consiga ver o Senhor, não de forma obscura, como um fantasma, alguma aparição desse tipo, mas clara, muito clara e objetivo. Ouvindo a tua voz, não temas, sou eu, não temas, eu estou contigo, não temas, eu estou conduzindo esse barco da sua vida, da sua existência. Pode confiar em mim. Que seja assim, Deus, para as nossas vidas, para a nossa história, para a nossa família, aqueles que tanto amamos, para os nossos colegas de trabalho, para as pessoas que estão ao nosso redor, em nome de Jesus, Amém e Amém. Amém.